O portão está fechado, esse aqui é o Cais de Campinas, mas não está desativado não, viu? E também tem médico, um clínico geral. É madrugada e falta o que? Segurança. São duas unidades, deste lado aqui deveria ser o atendimento para o clínico geral, adultos. E agora nós vamos caminhar, eu e o Sérgio Márcio, para um outro lado. Antes disso, nós vamos mostrar para vocês que entre as duas unidades tem um estacionamento com vários carros. E logo eu vou explicar por que eu estou mostrando isso aqui. Entre esse estacionamento existem as duas unidades, que é a unidade do Cais de Campinas, pediatria. Na madrugada, este é o único lugar que atende crianças, que tem pediatra em Goiânia, exatamente. E não tem segurança. E esta denúncia não parte somente das pessoas que precisam aqui, mas também até dos funcionários. Aqui fora, já aconteceram assaltos. Há cerca de um mês, um homem que estacionou um carro aqui, exatamente na porta do Cais, foi abordado quando saía na madrugada. Porque um bandido, um ladrão, queria levar o carro dele. Ele entrou em luta corporal com este ladrão e acabou sendo atendido, porque ele se machucou, aqui mesmo, no Cais. Eu disse para vocês sobre este estacionamento aqui, que fica assim, com o portão aberto, até porque este estacionamento é o local onde os funcionários guardam os carros. E algumas pessoas chegam aqui também na madrugada e acabam colocando aqui. Este local já virou ponto de visitação para ladrão. Eles vêm aqui para arrombar ou tentar roubar os carros dos funcionários que não têm nem pais no momento que estão trabalhando. Nós não vimos em nenhum momento aqui neste local nenhum segurança, nenhum policial e nenhum guarda civil. Consegui falar com duas pessoas que estavam aqui, porque até as pessoas que vieram usar aqui na madrugada têm medo de falar. Não tem segurança, não tem segurança nenhuma. O pessoal aqui fica desprotegido, não tem questão de proteção. Nenhuma viatura não passou aqui no momento. A gente vem aqui, a gente vem porque a gente quer, porque a gente precisa. E assim, não é a gente paga tudo certinho que a prefeitura exige, mas aí a gente chega aqui para ser atendido, não é bem atendido. E quanto a segurança? A segurança está muito precária, está horrível. Horrível, horrível. Aqui, desde quando eu cheguei também, eu não ouvi nem a sirene aqui, só escuta para baixo o barulho da sirene, mas aqui em volta, aqui mesmo, nada.